Olá a todos, bem-vindos ao Night Shift Garage. Se não nos inscreveram no canal, aproveitem, façam-no agora, ajudam-nos imenso. Desde algum tempo atrás começamos a lançar os nossos vídeos às segundas e quintas-feiras, sempre às 7 da tarde. Vamos lançar mais um vídeo, espero que continuem a gostar. Let's go! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí